E aí, oi pessoas, belezinha? Acabei de fazer o post do meu canal, ele saiu mais tarde Antes eu tinha gravado pouco, aí eu tive que gravar mais um pouquinho A noitão aí fui fechar o vlog, ontem era 11 horas da noite E fiquei com preguiça de editar ontem, aí eu fui editar hoje de manhã Aí eu demoro de editar pra publicar esse negócio, demora pra subir também o vídeo Saiu agora às 4 da tarde o vlog Eita, nóis! Mas saiu, tá lá, mais um dia Eu ontem tinha feito as fotos lá, agora eu vou começar a editar, dar uma editada nas fotos também Pra mandar pra Fran Vamos ver o que vai sair aqui Vamos ver se saíram legais essas fotos, bicho Tem uma outra rede social que é pouco conhecida de todo mundo Tipo, eu acho que mais aqui no Brasil É pouca gente que conhece ela Só mais os vagabundos de plantão Que entram nela, que é o Reddit Como se fosse um fórum Você vai lá e cria uma sessão, tipo É, imagens Aí o pessoal vai lá e só posta, só posta imagens Aí bota link de imagens e tal Aí ontem eu tava, tipo, eu entro nele todo dia, assim Quase toda hora também, porque eu tenho no celular e tal Eu entro quase toda hora nele pra ver o que o pessoal tá postando lá E tem várias coisas interessantes, assim E às vezes, cara, tem muitos, muitos sites de notícias ou blogs também Que o pessoal sai primeiro no Reddit Aí do Reddit o pessoal republica essas publicações aí Aí onde eu tava lendo, cara, achei muito legal Que foi o negócio da impressora 3D Teve esse pessoal, um consultório lá que... De ultrassonografia, de gestante, né Que inventou a impressão 3D do... Do ultrasson, cara É muito massa A pessoa que tem deficiência visual Eles fazem um ultrasson 3D Do feto ali, do bebê E depois mandam pra impressora 3D Fazer a mágica, fazer a impressão Então a pessoa que tem deficiência visual Vai só no tato ali Vendo... Vendo esse ultrasson, cara Achei muito interessante Aqui tá a ultrasson em 3D E aqui tá a impressão 3D que eles fizeram do ultrasson Caraca, muito massa Um uso inteligente dessa tecnologia aí Depois eu vou... Aqui embaixo no... Na descrição do vídeo eu vou colocar o link pra... Pra essa foto que tá no Reddit aqui Caraca, achei muito massa Cara, e hoje eu acho que isso vai ser um... Um lazy vlog aqui Porque tem nada pra fazer hoje, veste Sexta-feira Tipo, balada eu não curto ir pra balada, cara Depois que... No Japão eu curtia Era quase todo final de semana Que ia com o pessoal pras baladinhas lá Mas cara, depois que cheguei no Brasil Puta, mas aqui também pra sair em balada Aqui no Brasil é foda também Pelo menos uns 200 reais Você tem que ter no bolso Pra poder curtir a balada de boa E se não... É Freud, cara Uma balada boa, né De vez em quando eu vou numas... Numas festas que tem de grátis Aí eu vou... Vou dar uma bebidinha louca Mas também, depois que cheguei no Brasil também Eu parei de beber Caraca, no Japão Era todo final de semana a gente bebendo, cara Era pouco final de semana que a gente passava sogro lá A maioria era... Era bebendo ferozmente Aí que eu também dei essa parada aqui também Depois que cheguei, eu acho que eu... Quando eu bebo, eu bebo até ficar louco Então aqui eu tô bebendo menos... Aqui eu tô bebendo menos Muita preguiça, cara É muito ósseo Eu curto mais ficar em casa de boas É, bichão Acho que a idade chegando Também vai te causando isso, cara Vai te amansando um pouco Vai amansando um pouco o bicho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Quem é que toma sorvete no hoje? No friozinho também Você toma sorvete no frio? Mas você não pode tomar Porque está... Está tucino Quem que é e toma sorvete no frio também? Além do Daniel Eu só não tô mostrando o Daniel Porque ele tá pelado aqui Ele só tá de cueca hoje em casa Então eu nem vou mostrar dele Ele tá com a bundinha aparecendo aí, ó Ajeita essa cueca aí Que sua bunda tá aparecendo Eu aprendi a tomar sorvete no inverno, cara Lá no Japão Mas, cara Esse daqui é gordíssimo Porque sorvete é É uma sobremesa como outra qualquer Então Cara, doce é doce, né? Ah, tá aí, ó Vou tentar descobrir como que é feito Esse negócio de sorvete frito Vou botar essa receita aqui no canal também, cara Deve ser show, hein? Triturinha Sorvetinho Docinho Mais sorvetinho que tá bom, hein? Bom, acho que é bom Acho que é bom Tá acontecendo um festivalzinho Que eles estão fazendo lá no Teatro Aracíbalabaniã Que é do... Do grupo... Do... 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 Do grupo... Do grupo Casa Que é o... É teatro para todos E tá acontecendo lá no Aracíbalabani... Oh, caceta No Aracíbalabaniã Começou hoje, sexta-feira, dia 8 Vai até domingo, dia 10 A entrada é R$10 E se você levar um... Um acompanhante Um colega que toca... O que você tá fazendo? Comer chocolate Mas você tá gripado, seu bosta Você não pode comer O ingresso lá é R$10 Aí se você levar um acompanhante Você e o seu acompanhante Pagam só R$5 cada um Hoje que tá saindo esse vídeo Sábado, dia 9 Vai ter duas sessões lá A primeira sessão vai ser uma peça infantil Às 16 horas da tarde Que é Zion, Planeta dos Carecas Aí depois, 8 horas Vai ter a peça Amor Esses dois horários são sábado e domingo Vai ter essas duas sessões aí desse teatro Então eu falei pro Neal Da gente ir lá amanhã, né Neal? Você nunca foi no teatro? Nunca foi, só no cinema, né? Sai, Neal Sai fora Vai lá jogar, topa Tá, eu vou terminar de tomar meu sorvete Tô rica Bom, mas é isso então Fechando por aqui nosso vlog de hoje Nosso vlog de hoje Fechando por aqui Não sei o que falar, cara A apresentação de abertura E a apresentação de encerramento De qualquer coisa, cara É a pior coisa que tem pra se falar Porque você não sabe por onde começar Daqui a pouco eu pegar só cortar Daqui a pouco eu pegar Daqui a pouco Deixa eu gravar Você vem na pior hora que tem pra fazer Que é o encerramento Você vem me atrapalhar Encerra aqui pra mim Encerrar? É, encerra aí Não Fecha o vlog Show show E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.